Jovens craques que não vão ficar muito tempo em solo brasileiro. Você já sabe quem são? Então vem para o vídeo para ver se tem alguém do seu time na lista. Olá, seja bem-vindo ao Futebol Brasil, eu sou o Lucas Figueiredo. Então bora para o vídeo. Meu Brasileirão é um ótimo palco para revelar jogadores e o futebol europeu sabe muito bem disso. Rodrigo, Renier, Anthony, Bruno Guimarães e mais recentemente o Luiz Henrique do Botafogo. Jovens que foram para a Europa depois de pouco tempo atuando em seus clubes no Brasil. Isso é uma história que a gente está bem acostumado a presenciar, né? Então eu separei aqui cinco jovens que têm tudo para partir rumo ao Velho Continente muito em breve. São promessas que se destacam no Brasil e se você não prestou atenção nele, é bom ficar esperto porque não vai ter segunda chance. Nada mais justo do que eu começar falando de Caio Jorge. E sim, fazer um gol em 12 segundos é realmente uma questão de acaso, não é sempre que acontece. Mas o atacante do Santos não tem apenas esse gol e nem apenas esse jogo contra o Grêmio para mostrar que é uma das grandes promessas da Vila Belmiro para os próximos anos. Revelado em 2018, o atleta de 18 anos é mais uma amostra de uma base que sabe criar jogadores como nenhuma outra. A Vila Belmiro, né? Apesar de ser de Pernambuco, ele fez testes ainda novo no Santos e joga desde os 10 anos de idade no Alvinegro praiano. Teve como um grande palco mundial sub-17, onde marcou cinco gols na campanha vitoriosa do Brasil. Ele está sendo importantíssimo nessa campanha da Libertadores pelo Santos e já com quatro gols na competição, faz com que ele seja cada vez mais procurado pelos gigantes europeus. O favorito para contratar o jogador é a Juventus. O clube italiano já monitora a situação do jogador há um bom tempo e os valores de negociação girariam em torno de 20 milhões de euros. O garoto anda fazendo tanto sucesso que, mesmo sendo cogitado por valores milionários, tem mais gente interessada, viu? O Fenerbahçe da Turquia vê no atacante uma chance não só de contar com o jogador de alto nível, como uma oportunidade de ganhar dinheiro, vendendo mais caro depois. O Santos, que tem tido problemas financeiros nos últimos anos, vê a venda com bons olhos. Vamos ver se a diretoria continua querendo vender o jogador depois das recentes atuações, né? O fato é que ele não fica muito tempo no Brasil, não. Quando se fala de jovens promessas, a maioria são atacantes. Uma injustiça bem grande, já que o Brasil revela bons defensores e laterais também. Então o próximo nome vem justamente pra provar isso. O garoto Natan, do Flamengo. É um desses bons defensores, que tem tudo pra ter um futuro promissor, mas talvez longe do Brasil. O garoto de 19 anos subiu ao time profissional durante o surto de Covid no time rubro-negro, lá em setembro. Foi usado em alguns jogos importantes, como o Palmeiras no Brasileirão e contra o Santos agora recentemente. E conseguiu mostrar muita segurança e personalidade, principalmente pra alguém sem experiência até aqui, né? Comete poucas faltas, menos pro jogo que Gustavo Henrique ou Rodrigo Caio, e dificilmente deixa o adversário passar. Ele foi driblado apenas uma vez nos 10 jogos que atuou com a camisa do Flamengo. Chegou até a marcar um gol contra o Corinthians em outubro, seu primeiro como profissional. É lógico que isso chama a atenção dos clubes europeus. Mal completou três meses em evidência e já tem oferta em interesses estrangeiros. O Torino, som do jogador, que tem uma multa recisória de 430 milhões de reais. Aquela garantia que só sai do Rio quando foi o interesse do Mengão. Agora resta saber se em um momento complicado como esse, onde as rendas do Flamengo se limitaram ao Brasileirão, a diretoria negaria uma proposta mais tentadora pelo jogador. Bem, talvez vejamos o zagueiro deixar as terras topiniquins muito em breve. Voltando pra São Paulo, mais especificamente pro São Paulo. O atual líder do Brasileirão tem encontrado nos jovens um diferencial bem grande pro seu elenco. Um equilíbrio pra experiência de outros jogadores mais velhos e renomados. Aqui, quem se destaca entre os novinhos é Gabriel Sara. E olha que no tricolor paulista a briga é boa. Tem Igor Gomes, Jonas Toró, mas é o Sara que vem mais chamando a atenção no time de Diniz. O meio campista de 21 anos de idade, que hoje é do São Paulo, foi muito seduzido por um outro tricolor durante as categorias de base, o da Laranjeira. O Fluminense chegou a oferecer uma casa pro jogador, mas o garoto e o pai dele não aceitaram e deram preferência pro soberano. Sara foi muito criticado pela torcida, principalmente no começo da sua passagem como profissional, mas depois tornou-se um dos grandes trunfos de cutia nos jogos importantes, principalmente nessa temporada agora. Será que ele fica bastante tempo no Brasil ou o Ajax leva ele também? Olha, o Fluminense pode até ter ficado sem o Sara no time, mas ainda assim conseguiu várias promessas que estão brilhando em 2020. Matheus Martinelli, o volante de 19 anos, é a mais recente estreia do profissional. O clube carioca ainda conta com o Miguel, o meio de 17 anos, e a principal delas, Marcos Paulo. O atacante de 19 anos de idade já é procurado por vários clubes europeus. Pelo fato de ter cidadania portuguesa, já chegou até a jogar pela seleção lusitana mais de uma vez. Em 2019, era o Barcelona que sondava o jogador. No meio de 2020, era o Lille da França, e recentemente, o Torino enviou uma proposta de empréstimo. O contrato acabando no meio do ano que vem, o jovem atleta poderia assinar com qualquer outro clube de graça, já no começo de 2021. Só que tudo indica que uma renovação com o Flux seja mais provável. E isso não impede uma venda futura. Aliás, muitas vezes as renovações são feitas justamente para vender depois, né? Vamos ver se o Fluminense segura o jogador por muito tempo no Brasil. Olha, o Palmeiras talvez seja o maior exemplo de boa utilização da base em 2020. Ao contrário do que foi nos últimos anos, a chegada de Lucha e depois o comando de Abel Ferreira revelaram várias promessas no Verdão que vem se tornando cada vez mais importante nesse time principal e chamando cada vez mais a atenção dos gigantes europeus e até do Tite. Lógico que falar de Gabriel Menino e Patrick de Paula aqui já seria um pouco batido, mas o Alviverde Paulista ainda tem muitos outros jovens entre os titulares nos jogos importantes. Danilo é um dos grandes destaques aqui. Também revelado no Luxemburgo, encontrou seu melhor nos últimos jogos, sendo um volante canhoto que sai muito bem com a bola e tem uma ótima visão de jogo. Um diferencial no esquema de qualquer treinador, né? Não é à toa que foi titular em uma quarta de final de Libertadores menos de três meses depois de estrear no Palmeiras. Titular e jogou bem. E com meio campistas bons sendo cada vez mais raros, o interesse estrangeiro fica cada vez maior. Pode ser que a diretoria do Palmeiras até opte por vender algumas promessas para gerar um caixa para o clube, né? Resta saber quem que é dispensável no meio de tantos craques. Gabriel Menino, Gabriel Verón, Danilo, Patrick de Paula. E ainda tem o Wesley se recuperando de lesão. Bem, esse foi o top de hoje. Se você gostou, já se inscreve logo para não perder os próximos. Se você quiser ver vídeos anteriores, você pode clicar desse lado ou desse lado. Valeu pela atenção e até a próxima.